Fala aí galera, beleza? Acabando o treinão com os filhotes, começando a semana, né? Segunda-feira. Mais um treinão, graças a Deus. Vou contar mais um pouco aí sobre o nosso paredão Zenidin, né? Esse grande paredão aí com troféus, medalhas, cinturões, prêmios conquistados aí ao longo da nossa jornada. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse troféu aqui. São dois troféus iguais aqui, ó. Tem esse aqui, né? Que é do Xotô também. Xotô Brasil ganhei. E esse aqui foi o Stormy. Stormy Samurai. Esse aqui eu venci na luta enfrentando uma lenda viva aí do Vale Tudo, né? Do MMA. Um cara que já enfrentou grandes batalhas aí no Japão, nos Estados Unidos, Canadá. Já rodou o mundo, né? Já lutou com o famoso Rei do Lu. Já lutou com o Anderson Silva. Claudio Honor Fontenelle. Foi uma honra ter lutado com esse cara aí no Stormy Samurai. E trazido esse troféu aí pra minha cidade, pra minha família. Foi uma luta assim que eu tava bem preparado, né? Uma luta que eu consegui homenagear o falecido Osmar Dinho, Osmar Dinho de Curitiba. Entrei com a camiseta da academia dele, né? A Thai Box. Foi uma luta aí que foi bem recebido pela família Xotô Box também. E na época o Claudio Honor Fontenelle tava representando o Xotô Box, né? Ele é um cara lá do Maranhão e veio pra Curitiba aí pra lutar comigo. Então eu vou tá postando essa luta aí, galera. Escola Xenidinho, blogspot.com.br. Foi uma luta que foi 35 segundos, né? Treinei muito aquele Xotô e minha vida inteira, né? Aquele Xotô ali é o cartão postal da família Xenidinho, o famoso Qualabrinco. Aquele Xotô eu treinei desde os meus primeiros passos, né? Eu tava treinando aquele Xotô e conquistei essa grande vitória aí no Storm Samurai, na cidade de Curitiba, no lendário Storm Samurai, né? Um grande evento que tinha na época, um dos maiores eventos do mundo, era o Storm Samurai, era o Meca, a realidade no Curitiba. E eu tive a honra aí, o orgulho de trazer esse troféu aí pro nosso paredão Xenidinho. Beleza, galera? Acesse lá a escola Xenidinho, blogspot.com. Vou tá colocando todos os registros, né? Que a gente faz aí, dois cinturões, medalha, troféu, tudo com vídeo, né? Fotos. Acesse lá que tá bem legal a história. Paredão Xenidinho. Valeu, galera? Grande abraço a todo mundo aí. Deus no comando. Rei caveira!